A defesa tá bagunçada, tem o passe pro Hulk, ajeitou, paciente, bateu bonito, que golaço! Gol! Meteu a bola pro Hulk, já ganhou, levou, tá na cara do gol pra fazer mais um golaço! Hulk, forte e vingador! Gol! Hulk contra Thiago Heleno. Lá vai o Hulk, vai pra cima da marcação. Ele sozinho contra dois zagueiros, entrou na área. Boa jogada do Hulk, bateu, golaço! Golaço, golaço, golaço! Gol! O Ramon Abate-Jabel já autorizou, bate o Hulk, ele bate! Gol! Ele bateu no meio, tá valendo o Hulk. Bateu, colocado no golaço! Gol! 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 Láço! Silva, Junior Alonso sobe de novo. Olha o Hulk, apareceu diante do goleiro, limpando a tempo! Gol! Foi apertado, olha o galo Olha o Hulk Não vai enfrentar o Bahia em Salvador Daí o Hulk, o Hulk toma a distância Cobrança de falta para o golaço Gol E o Corinthians muito mal, então acho que esse olhar até simboliza um pouco mais isso Olha o Hulk, olha o Hulk, olha o Hulk E caçapa Gol Corre, pega e faz um toque legal demais Para o Atlético Mineiro chegar no ataque de novo com o Hulk A chance é boa Pedalou Tocou na cavadinha Sabe muito Gol A direita bola é para ele Zavarino Tentou No meio Linda bola Para o Hulk Por cobertura Que golaço Gol Gol Cruzamento dentro da área Teve desvio Diego Costa está ali Hulk Gol Acelera o jogo Bota o Hulk para jogar Tem o Sacha por dentro Bola com ele Na tabela Hulk dentro da área Para fazer o gol Gol Golaço Gol Olha quem está na frente É o Arana ganhou A bola na área Segurou Rolou no meio Diego Costa Girou Levou Bateu Gol Gol Agora para a Adela Está de facto bastante Mais alinhada Atenção Olha o passo Hulk Pode chegar ao segundo Hulk Pica Para o gol Marca o galo Volta para o galo Está lá o Zanatti Também está o Hulk Hulk autorizado Partiu Bateu Gol Balaço O Hulk E do Fábio Viberno Também Olha aí o galo Hulk Dominou Bateu Para o gol Gol Para a bola Com o pé canhoto Soltou o sapato Dali Gol Dele Será que vem pancada? Hulk vai para a cobrança Será? Ele sim Com a perna esquerda Bateu Direta Gol 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 GOOOOOOOL! 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 O Galo tenta levantar pra área, bateu... OK! GOOOOOOOL! 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 Que gol incrível! GOOOOOOOL! 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 LUIS GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Legenda Adriana Zanotto